Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da onça de ouro do Haddad e do camelo de ouro do Alckmin. Olha que coisa, o pessoal da Arábia Saudita deu uns presentes caros aqui pro pessoal do Lula, né? Mas agora eles se ferraram, por quê? Porque com Bolsonaro, isso foi uma coisa positiva, mais uma coisa positiva que Bolsonaro trouxe ao país, né? Como o escrutínio em cima de Bolsonaro foi multiplicado por mil, qualquer detalhezinho, o pessoal começou a fazer um escândalo com a coisa, agora não pode, tiveram que devolver os presentes aqui, a onça de ouro, o camelo de ouro, não sei o que lá, teve que ser tudo devolvido, porque senão como é que vai ficar, né? Vai ficar igual o Bolsonaro? Não pode, né? Detalhe, o Bolsonaro também não ficou com nada, também acabou devolvendo tudo que ele tinha ganho de presente também, né? Mas enfim, vamos entender o assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Que Saudade do Peter de Sunguinha, Bianca Keyla de iPhone Novo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, o Haddad ganhou uma onça de ouro do governo saudita. Parece que teve uma feira agora aqui e os príncipes e os ministros lá da Arábia Saudita vieram aqui ao Brasil e coisa e tal e começaram a dar presentes para o pessoal, é padrão deles, o pessoal tem muito dinheiro, costuma fazer isso mesmo. E daí o Haddad devolveu, foi orientado pela Receita Federal a devolver o presente para a embaixada da Arábia Saudita. É uma onça de ouro aqui, ó. É pequeno isso aqui, tá, não é muito grande não, mas de qualquer forma é de ouro, né? Deve valer um bocado isso daqui, né? O Fali, né? O ministro de investimento da Arábia Saudita, Khalid al-Fali, ele estava aqui e então ele deu essa onça, coisa e tal. Agora, é até curioso, né? Porque o pessoal coloca aqui, olha só, a onça, entretanto, será devolvida à embaixada da Arábia Saudita em Brasília e incorporada ao patrimônio da União devido ao alto custo do... Ué, peraí. Ela vai ser devolvida ou ela vai ser incorporada ao patrimônio da União, né? Porque ser incorporada ao patrimônio da União foi o que o Bolsonaro fez também, né? Então, assim, não tem nada de errado nisso daí. Agora, então, vai ser devolvida e incorporada, né? Enfim, não deu pra entender aqui, acho que a repórter estava com tanta vontade de babar ovo pro Haddad que se enganou na hora de escrever a coluna aqui, né? Aí eles dizem aqui que presentes de autoridades devem ser feitos com aviso prévio ao cerimonial do órgão agraciado, segundo a nota do Ministério da Fazenda, e por isso o secretário vai devolver a estátua. Então, beleza, não vai incorporar ao patrimônio da União. Agora, caso o governo saudita queira reenviar o presente, será necessário que sejam cumpridos os trâmites exigidos pela legislação brasileira. O problema disso daqui, eu acho lindo, é isso daí mesmo que tem que fazer, né? Beleza. Aí, lógico, trazem o caso de Bolsonaro. Não, porque Bolsonaro não fez nada disso, Bolsonaro recebeu e tentou trazer pra cá e coisa e tal. É, mas é incorporar no balanço da União de qualquer forma. Que diferença iria fazer isso, né? Enfim, eles falam aqui aquela narrativa toda da Globo de tentou liberar e não sei o que. É, tentou liberar pra botar no acervo da presidência, né? Não tem o que dizer disso daqui. Não teve problema nenhum. Mas é aquele negócio. Isso aqui é uma coisa positiva que veio do governo Jair Bolsonaro. Aumentou em muito o quanto o pessoal olha pra esse tipo de coisa, né? Olha aqui, ó. O Alckmin é a mesma coisa aqui. O Alckmin também já devolveu a estátua do Camelo de Ouro que recebeu também do Príncipe Saudita lá e coisa e tal. Se fosse em outros tempos, né? Olha só, em 2016 o Lula havia devolvido só nove dos 568 presentes de chefe de Estado que ele tinha recebido, né? Antigamente não tinha esse negócio, não. Antigamente o amigo Lula ficou com tudo, levou tudo pra casa. E não tinha esse negócio de fazer declaração antes, não. Botou no caminhão, meu amigo, levou tudo pra casa o Lula. A Dilma, a mesma coisa, né? Aí quando chegou no Bolsonaro, não, o pessoal começou a olhar com lupa aqui. Não, peraí, tem uma regra aqui que não pode, não sei o que lá. Olha só, muitas coisas melhoraram no Brasil por conta disso, por conta desse escrutínio extra que o pessoal fez com o Bolsonaro. E agora eles se veem obrigados a seguir o mesmo padrão, né? Tomara que consigam. Eu duvido que se tivesse dado pro Lula, que estaria aparecendo aqui. Aliás, é muito estranho, né? Vamos combinar que é estranho? O Alckmin ganhou um camelo de ouro. O Haddad ganhou uma onça de ouro. O que o Lula ganhou? O cara veio aqui e não deu presente nenhum pro Lula? Ou será que a imprensa não tá falando qual que é o presente do Lula? Porque o presente do Lula, ele já botou lá no cantinho dele, já deu um jeito de ficar com dinheiro, né? Porque olha só, é o mesmo Lula, cara. Em 2016, o Lula saiu do Palácio do Planalto em 2010. Em 2010, ele que saiu do Palácio. Em 2016, ele ainda não tinha devolvido. O pessoal tava cobrando dele, o TCU tava cobrando dele a devolução de 568 presentes de chefes de Estado que ele recebeu. Ele só tinha devolvido 9. E eu não sei se devolveu depois disso, não, né? É bem provável que até hoje tem um monte de coisa que ele ficou com elas aí. E o que será? O que você acha que é o presente do príncipe saudita pro Lula? O Haddad ganhou uma onça. O Alckmin ganhou um camelo. O Lula ganhou o quê? Um jacaré? Um dromedário? Um macaco? Sei lá, né? O que será que ganhou o Lula? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.